Teu Espírito derrama sobre os teus fiéis, Senhor Que humildes e contritos buscam o Consolador Vem com Teu poder, Senhor Teu povo fortificar com o bom Consolador Vem, ó, vem batizar Teu Espírito derrama a promessa cumpre, ó Deus Enviando aos Teus filhos as virtudes lá dos céus Vem com Teu poder, Senhor Teu povo fortificar com o bom Consolador Vem, ó, vem batizar Teu Espírito derrama Revestindo-nos de amor Dos Teus dons maravilhosos Enriquece-nos, Senhor Vem com Teu poder, Senhor Teu povo fortificar com o bom Consolador Vem, ó, vem batizar Vem, ó, vem batizar Vem, ó, vem batizar